Primeiro Crônicas Capítulo 26 Estes eram os turnos dos guardas de segurança dos coreitas. Meselenias, filho de Coré, da família de Azaf. Dos filhos de Meselenias, Zacarias, o mais velho, depois Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Eleonai, sete filhos. Dos filhos de Obed e Edom, Semaías, o mais velho, depois Jeuzabade, Joá, Sacar, Nataniel, Amiel e Sacar, Peoletai. Deus tinha abençoado Obed e Edom com estes oito filhos. Semaías teve filhos que se destacaram na família por serem líderes competentes. Foram eles, Otni, Rafael, Obed e Elzabab. Os parentes dele, Eliú e Semaías, também foram líderes competentes. Todos esses eram descendentes de Obed e Edom. Eram competentes e aptos para a obra. Ao todo, foram sessenta e dois. Meselenias teve dezoito filhos e parentes que se destacavam. Os filhos de Rosa, o Miratita, foram Sinri, que embora não fosse o mais velho, era considerado pelo pai como o primeiro. Depois, Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, foram treze filhos e parentes. Os turnos dos guardas, supervisionados por seus chefes e executados por seus parentes, mantinham a ordem no Templo do Eterno. Todos foram nomeados para esses cargos pelo mesmo critério, sem privilégios para as famílias mais importantes. A distribuição foi feita por sorteio. Selemias foi designado para a Porta Leste. Seu filho Zacarias, sábio conselheiro, assumiu a Porta Norte. Obed-Eadom assumiu a Porta Sul. E seus filhos foram nomeados para o depósito. Supim e Rosa tinham a responsabilidade da Porta Oeste e da Porta conhecida como Salequete, na Rua de Cima. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Seis levitas por dia no leste, quatro por dia no norte e no sul, e dois de cada vez no depósito. No pátio a oeste, foram postos quatro guardas e dentro do pátio, dois. Esses foram os turnos dos guardas entre os descendentes de Coré e de Merari. Outros levitas foram encarregados da área financeira do Templo de Deus. Os gersonitas, descendentes de Ladã, Jeili, com seus filhos Zetã e Joel. Eles estavam encarregados das finanças do Templo do Eterno. Dos descendentes de Anrão, de Isar, de Hebron e de Uziel, Subael, descendente de Gerson, filho de Moisés, era o tesoureiro-chefe. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, seu filho Gesaías, seu filho Jorão, seu filho Zicri e seu filho Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os objetos de valor consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias e por vários generais e comandantes do exército. Eles dedicavam o despojo que adquiriam na guerra para o serviço do Templo do Eterno. Além disso, tudo o que havia sido consagrado pelo vidente Samuel, por Saúl, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia, todas as dádivas consagradas ficaram sob a responsabilidade de Selomote e sua família. Dos descendentes de Esar, Kenanias e seus filhos foram nomeados oficiais e juízes encarregados das questões externas ao serviço do Templo. Dos descendentes de Hebron, Razabias e seus parentes foram encarregados da administração das questões relacionadas ao serviço de Deus e aos negócios do reino no território a oeste do Jordão. Eram mil e setecentos homens de extrema competência. De acordo com os registros genealógicos dos Hebronitas, Gerias ocupava o cargo de chefe. No quadragésimo ano do reinado de Davi, o último ano, foi feito um levantamento da genealogia de Hebron e encontraram-se homens capazes em Jazard e Gileade. Eram Gerias e dois mil e setecentos parentes dele. O rei Davi encarregou-os das questões administrativas relacionadas à adoração a Deus e aos negócios do reino-território a leste do Jordão, nas tribos de Rubem, de Gade e da meia-tribo de Manassés. Eram Gerias e dois mil e setecentos homens.